Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, mande as suas sugestões, o que a gente pode colocar aqui como opinião. Quero falar com vocês agora sobre o tal do manifesto, feito pelos jogadores da seleção brasileira, publicado nas redes sociais de cada jogador, no Instagram, melhor dizendo, publicaram nos Stories, que expira em 24 horas, e aí eles tentaram explicar toda a situação que envolve a escolha do Brasil como o país que vai sediar essa Copa América que não deu certo de ser na Colômbia e na Argentina, e todas as informações que surgiram nesse período de que a seleção poderia não disputar a Copa América, que os jogadores poderiam se recusar a participar da competição. Vamos lá, e a gente vai analisando aos poucos. No início, quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. Bonito, hein? E para os mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Vamos lá. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Então, não é tão coeso assim. E não existe nenhum grupo com 30 pessoas que seja totalmente coeso. Cada um tem um jeito de pensar. Então, tem ideias distintas. Prosseguimos, então, com a carta. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comembol. Então, eles estão insatisfeitos por diversas razões. Sejam elas humanitárias. Humanitárias é que eu posso interpretar como pandemia? Eu acredito que sim, né? Ou de cunho profissional. O que a gente poderia dizer de cunho profissional? É que não está sendo conduzida de uma maneira profissional? Ou eles gostariam de descansar nesse período? O que é que eles pensam? Então, faltou explicar melhor. Então, eles estão dizendo que estão insatisfeitos com a condução da Copa América pela Comembol. Fosse ela sediada tardiamente no Chile ou no Brasil? Então, está aí. Está dizendo que não é porque veio para o Brasil. E se fosse para outro país, eles estariam também insatisfeitos. Vamos lá. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. Eu até, nessa parte, concordo com eles, porque uma Copa América, uma competição internacional de seleções, você precisa de um tempo mínimo para organizar. Em 14 dias não vai ser o ideal. No final, tudo vai dar certo, mas não é o ideal. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tomar essa discussão política. Talvez eles não quisessem. Provavelmente tenham ficado assustados com a proporção que esse assunto tomou. Eles talvez não imaginassem que quando eles ameaçassem não disputar a Copa América fosse tomar a proporção que tomou. E a gente vai discorrendo sobre isso. Somos conscientes da importância da nossa posição. Acompanhamos o que é veiculado pela mídia. Estamos presentes nas redes sociais. Então eles estavam acompanhando todos os noticiários, ok? Nós vamos lembrar isso aqui. Vou falar. Acompanhando noticiários. Porque lá na frente eu vou lembrar dessa frase. Nos manifestos também, nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revelia dos fatos verdadeiros. Por fim, lembramos que somos trabalhadores, profissionais do futebol. Temos uma missão a cumprir com a história da camisa verde e amarela, penta e campeã do mundo. Ok. Somos contra a organização da Copa América. Mas nunca diremos não à seleção brasileira. E o Marquinhos também disse que em nenhum momento eles falaram de não jogar a Copa América. Isso é mentira. Já vou começar por aí, analisando esse manifesto. Eles estão mentindo. Eles ameaçaram não jogar. Isso é certo. Ameaçaram não jogar. Eles, em algum momento, disseram Nós não vamos jogar a Copa América. Porque se eles não tivessem feito essa ameaça, eles poderiam ter dado entrevista. Normalmente. Se eles se recusaram a falar numa segunda-feira lá na Granja com Maria, ó, não vamos dar entrevista assim que a Copa América foi confirmada no Brasil, é porque tinha alguma coisa. E o Tite, nas duas entrevistas pré-jogo, antes do jogo contra o Equador e contra o Paraguai, ele não cravou a participação do Brasil na Copa América nessas entrevistas. Inclusive, na segunda, quando já surgia a informação de que os jogadores iriam disputar a Copa América, que tinham desistido dessa ideia, o repórter, um repórter na coletiva, disse É, pois é, Tite, e os jogadores resolveram participar da Copa América, isso, 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 isso. Aí ele, o Tite falou, ó, é, você falou com os jogadores? De onde você tem essa informação? Como é que você tá sabendo disso? Então, o Tite, ele fez questão de colocar em dúvida a participação. E tem outra. Cinco, quatro, nove. Nove seleções publicaram nas redes sociais confirmando participação da Copa América. Só faltou uma. A seleção brasileira. Só a seleção brasileira. Que não publicou isso. Agora, com a convocação pra Copa América, é lógico que é uma comprovação. Mas, quando surgiu a informação de que os jogadores estavam ameaçando a jogar, a Comebol fez questão de pedir pra que as outras seleções confirmassem. Então, é, o Marquinhos, ele falta com a verdade quando ele diz que isso não existia. Existia, sim, senhor. Até porque, eu conheço a cobertura da seleção brasileira, já tive em Copa do Mundo, em Copa América, jogos de eliminatórias, não vivo tanto o dia-a-dia como alguns colegas vivem. Tem colegas que acompanham todos os jogos da seleção. Wellington Campos, Leonardo Baran, tem outras pessoas muito qualificadas no Portal UOL, tem o Alexandre Lozete da Globo. Essas pessoas, elas tinham essa informação de que os jogadores não queriam jogar. E elas não inventaram a informação. Alguém acabou contando pra eles. E é inevitável. Se eu tô no dia-a-dia cobrindo Goiás ou Vila Nova, chega lá, eu acabo, com o decorrer do tempo, ganhando uma confiança com determinados personagens, que a notícia acaba vindo. Então, essa notícia era oficial. Então, os jogadores não precisavam mentir disso aí. Poderiam dizer que chegaram a pensar em não disputar a Copa América. Mas, depois, pensaram melhor e acabaram desistindo e resolvendo participar da Copa América. Ficaria muito mais bonito isso do que chamar pessoas de mentirosas, quando, na verdade, são eles que estão mentindo. E, o que eu entendo disso tudo é que quem causou essa confusão foi o Rogério Caboclo. Uma falta de comunicação com os jogadores. Eles se sentiram traídos pelo presidente, se revoltaram contra o presidente. e, nesse meio tempo, saíram as gravações, o processo de assédio, o presidente caiu, então, boa parte do problema estava resolvido. Eu não acredito que, por parte dos jogadores, tenha uma preocupação tão grande com a pandemia. Não acredito numa preocupação política, até porque um ou outro pode ter sua preferência, o Neymar é a favor do presidente, tem gente que é contra, não sei. O Tite nunca se manifesta, foi o que mais apanhou nessa situação toda, eu vou falar do Tite daqui a pouco. Então, eu acredito que foi mais uma rixa interna que foi resolvida a partir do momento que o presidente foi afastado do cargo lá na CBF. e sobre o Tite, ele poderia ter se posicionado melhor, primeiramente da maneira que ele prometeu que seria depois do jogo contra o Paraguai, e também ter se posicionado logo no início, ter dado todas as informações que a imprensa precisava, ter esclarecido a situação. Ah, mas eu não podia falar. Gente, se é o Guardiola teria falado, se é o Klopp teria falado, se fosse o Vanderlei Luxemburgo, o Abel Braga, o Felipão, o Parreira, eles teriam falado. Não teriam ficado tão em cima do muro como o Tite ficou. E ele acabou sendo o que mais apanhou nessa situação sem ter falado nada, porque não tomou posição. E como diz aquela frase que está sendo muito usada neste momento. Quem não se posiciona acaba posicionado.